Cada ciclo de crescimento traz em si novos caminhos e com eles diferentes desafios e muitas oportunidades. Isso é o que chamamos de evolução. Ter um propósito definido dá sentido a tudo o que fazemos. É como um farol que orienta nossas decisões e indica o caminho a trilhar. Não se vive do passado. É preciso semear o futuro sempre, aprendendo com tudo o que já vivemos, já conquistamos, com nossos acertos e até mesmo com nossos erros. Isso é a essência do que somos e do que queremos ser. A mesma essência que nos dá uma razão para existir. Conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. Esse é o nosso propósito. Essa é a nova missão da TIM. É para isso que trabalhamos. É por isso que nos superamos a cada dia. É a diferença que a TIM quer fazer no mundo. É preciso viver esse propósito em todo o seu potencial, em todas as nossas ações. E refletir em cada atitude os nossos valores, pois eles também nos tornam únicos em tudo o que fazemos. É isso que nos diferencia e nos destaca. Cuidando de cada cliente com uma atenção especial, com o desejo sincero de compreender e atender suas necessidades. De nos orgulhar em poder contribuir para que nossos clientes tenham uma vida melhor. Sendo francos e íntegros em todas as nossas relações. Pois acreditamos que isso gera proximidade, confiança e constrói relacionamentos duradouros. Sendo responsáveis e nos reconhecendo como parte de um projeto comum. Colaborando com todos, com nosso talento, com a nossa dedicação. Criando novas formas para fazer as coisas. Fazer uso da criatividade de todos. Na TIM, a gente respira a inovação. Fazendo mais, melhor e mais rápido. Ainda que o mundo a cada dia se torne mais complexo e dinâmico. É assim que a TIM se prepara para construir hoje o futuro de amanhã. Vivendo o nosso propósito, nossos valores e princípios. Porque ele é nobre, é audacioso e é a marca que queremos deixar no mundo. E se alguém lhe perguntar, o que você faz da TIM? Diga. Que você contribui para conectar e cuidar de cada cliente. Para que todos eles possam fazer cada vez mais. Porque nós somos a TIM. E aí 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 E aí